E aí Ronald, hoje é um jogo que vale praticamente pra vocês, vida ou morte, né? Com a situação, com o outro jogador. Vocês hoje tem que ganhar. E se empatar tem que empatar, tem diferença de gols aí, não é isso? É, primeiro lugar, bom dia. A gente depende só da nossa vitória, entendeu? Ganhou, nós vamos chegar entre os grandes, não é isso? Então o que que acontece? Nosso grupo tem que se focar, certo? Até nesta partida, até porque é uma equipe de grande porte, que é o campeão do campeonato. A gente tem que entrar respeitando. E se a gente errar menos, vamos chegar e atingir o objetivo que é sair com a classificação. É a nossa vitória, né? Prepara o piso, vai pessoalzão. Graças a Deus, tô bem, certo? Treinando direto e dá pra encarar aí a lua. Obrigado, Passat.